Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou hoje mudanças nos procedimentos de vacinação da febre amarela. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Roberto, a primeira mudança é a adoção pelo Ministério da Saúde de uma dose única contra a febre amarela para imunizar a pessoa por toda a vida. Até esta quarta-feira, o Ministério da Saúde recomendava duas doses da vacina contra a febre amarela para ocorrer a imunização com intervalo de 10 anos entre uma dose e outra. Este novo procedimento do Ministério da Saúde segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de 2014. Na época, segundo o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, o governo não implantou este novo procedimento porque os estudos a respeito ainda não estavam concluídos. A outra mudança ainda está em estudo pelo Ministério da Saúde. A possibilidade de fracionar a vacina contra a febre amarela no país. Hoje, a vacina contra a febre amarela conta com um agente imunizador de 0,5 mililitros por vacina. A ideia é que o agente imunizador passe a ser de 0,1 mililitro por vacina. Mas isso só vai ocorrer se houver um risco comprovado de infestação da doença em regiões metropolitanas com grande densidade populacional, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Isso já foi feito no ano passado na República Democrática do Congo, na África, quando quase 8 milhões de pessoas foram imunizadas com a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, se isso vier a ocorrer no Brasil, as pessoas não vão ficar desprotegidas, mas estarão imunizadas por um tempo menor, no caso, um ano. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Paulo, pelas informações. E nós seguimos aqui falando de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a interdição do lote 3415 do medicamento albendazol de 400 miligramas da empresa Green Pharma. Ele é usado contra vermes e parasitas. E a decisão foi tomada após a análise feita pela Fundação Ezequiel Dias, que teve resultado insatisfatório. Cerca de 8 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, a Receita Federal faz um alerta para que os contribuintes preencham corretamente o documento e não deixem para enviar na última hora. A expectativa é que 28 milhões de brasileiros prestem contas ao fisco este ano. Para Rogério, preencher a declaração anual de Imposto de Renda não é problema. O brasiliense faz sozinho a dele e da esposa. Eu me organizo durante o ano. Normalmente eu vou guardando todas as minhas notas fiscais, uma pastinha. Quando chega o período de declaração, a gente faz a declaração, tenta fazer no início. O sistema é muito intuitivo e por ser uma declaração simplificada, eu consegui fazer sempre a declaração minha e da minha esposa. Mas para muitos brasileiros, fazer a declaração do Imposto de Renda não é tão simples assim. A contadora Sandra dá algumas dicas para os contribuintes evitarem erros que possam levar à malha fina. Sempre ter cuidado com a documentação, separar essa documentação e mantê-la por cinco anos e também conferir a declaração antes de enviar. Então, não só os rendimentos, mas as deduções, as aquisições também realizadas no ano de 2016. Todo o dado lançado é importante e poderá ser verificado pela Receita Federal. Deve declarar quem recebeu acima de R$ 28 mil em rendimentos tributáveis, R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou descontados na fonte, acima de R$ 142 mil de lucro em atividade rural, proprietários de bens ou direitos acima de R$ 300 mil. Entre as novidades deste ano estão a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 12 anos de idade e o envio da declaração pelo mesmo programa de preenchimento. Até o dia 28 de abril, a expectativa da Receita Federal é receber 28 milhões de declarações e para não ter problemas com o leão, a Receita recomenda que o contribuinte não deixe para a última hora. O comportamento contribuindo neste ano tem sido o mesmo dos anos anteriores. Um número muito grande, novamente, vai deixar para os últimos dias. Então é importante a gente deixar esse alerta para ter esse cuidado, não deixar para a última hora, até porque a necessidade de esclarecimento de dúvidas e reunir documentação é na hora que ele começa a preencher a declaração é que ele sente falta de algum documento ou que surgem as dúvidas. Portanto, não é bom deixar para a última hora. O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do Ex-Social referente a março termina na próxima sexta-feira, dia 7 de abril. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar a página do Ex-Social na internet. A zona portuária do Rio de Janeiro passa por um processo de revitalização. No local será construído o primeiro Museu da Marinha Brasileira. Nós vamos conhecer a novidade na reportagem de Natália Mello. Na zona de portos do Rio de Janeiro, área banhada pela Baía de Guanabara e carregada de história, o que não falta é opção cultural. O local, que acompanhou o nascimento e o desenvolvimento da cidade, agora vai ganhar mais uma atração, o primeiro Museu Marítimo do país. Nós pretendemos que esse museu apresente para a população do Brasil, para o povo brasileiro, toda a história da marinha mercante, da área marítima brasileira, que é muito rica, que é muito importante para o país. Existe um acervo da marinha precioso, de coleções fantásticas, cartografia, modelos navais, arqueologia subaquática e é uma oportunidade de expor esse acervo. É aqui onde fica esse pier que o Museu Marítimo vai funcionar. Toda essa área vai ser demolida para a construção do novo espaço. A obra é mais uma novidade do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. E quem visitar o museu vai poder apreciar a cidade maravilhosa de ângulos privilegiados, com vista para a Ilha Fiscal, Nossa Senhora da Candelária, Centro Cultural do Banco do Brasil e Casa França Brasil. É um museu onde converge história, ciência, tecnologia e arte. O público poderá acessar sua cobertura e ter a oportunidade de observar o ambiente natural e cultural da região com uma miragem extraordinária. O almirante José Carlos Matias lembra que o Brasil é um país que nasceu do mar e destaca a importância do museu para transmitir essa ideia. O mar tem uma importância econômica muito grande para o país e nós não nos damos conta disso. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade marítima de conhecer melhor o que se faz no mar e pelo mar para o Brasil. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da TV do Brasil, a TV do Brasil.